Olá, boa noite. Está no ar o Boletim em Tempo. Hoje os órgãos de segurança divulgaram os detalhes para o jogo de amanhã na Arena da Amazônia entre Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Será executado o mesmo esquema da Olimpíada. A Arena da Amazônia vai ser interditada no perímetro de 1 km. O jogo vai ser às 8h45 da noite desta terça-feira e o torcedor deve ficar atento nas interdições do trânsito. Realizaremos a interdição do trânsito a partir das 15h e ali na Constatino Nery, sentido bairro centro, na Torcoa Tapajós e vindo do centro, área sul, na Constatino Nery com o Dacir Vargas. Na área oeste, a Lóris Codavil também será interditada com a Vivaldo Lima, ali no SPA e também vindo na Pedro Teixeira, ali com a Francisca Orellana, ali no Hospital Tropical. Todas as ações foram discutidas em uma reunião no Centro Integrado de Comando e Controle com vários órgãos. A CBF também esteve presente. O gramado da Arena está pronto para receber os craques brasileiros e colombianos. O que tem preocupado a organização é a iluminação dentro da Arena. Uma das preocupações para o jogo Brasil-Colômbia é com a energia elétrica, por causa de um problema ocorrido no treino do último sábado. Mas a Secretaria de Esporte do Amazonas garante que o problema já foi solucionado. Nós ficamos com a geração de 80%, ela não afetou a Arena, mas o nosso cuidado é que em momento algum ela possa afetar. Nós vamos ter transmissão para vários países e nós não queremos nenhum tipo de surpresa. Então, já reunimos com a Eletrobras hoje, nós teremos uma equipe de plantão lá, contratamos uma empresa que vai cuidar dos geradores. E assim que os portões se abrirem, nós teremos uma energia fornecida dos geradores da Arena, sem comprometer nada da rede no entorno. Outra mudança para o jogo foi a liberação de crianças no estádio. Quem tem menos de 12 anos pode ir ao estádio, mas os pais devem cumprir algumas recomendações. A única limitação que existe é a criança de colo, ela deve estar acompanhada do seu pai, o pai deve ter sua documentação, mas pode ir à Arena. Então, existe uma portaria nova que saiu fresquinha aí nos cinco últimos dias que faz essa liberação. E por falar em torcedor, principalmente para aqueles que invadem o campo para ficar mais perto dos jogadores, como aconteceu no treino da Seleção Brasileira no último sábado, a justiça alerta. Isso pode terminar em prisão. O Estatuto do Torcedor prevê, no seu artigo 41B, que esse torcedor está sujeito a apenas de um a dois anos de detenção e o impedimento em participação de grandes eventos, como, por exemplo, jogos de futebol. Na verdade, é lavrado um procedimento chamado Termo Circunstanciado de Ocorrência. Esse termo é encaminhado ao Ministério Público, que em conjunto com o Judiciário aplica a legislação. Mais de 37 mil ingressos já foram vendidos para Brasil e Colômbia. O confronto marca a estreia de Tite no comando da Amarelinha, em solo brasileiro. Jovem de 23 anos morre no lago do Puraquecuara, zona leste da capital. Igor Pereira dos Santos caiu no lago depois que a canoa em que ele e mais cinco amigos estavam virou próximo ao flutuante do leão. Segundo os jovens, ele não teria conseguido nadar e afundou. Eles estariam em um passeio de uma igreja. O acidente foi na manhã de hoje e o corpo de bombeiros foi acionado. O corpo do rapaz foi encontrado na tarde de hoje. Os amigos acreditam que ele tenha passado mal. Em Parintins, um ex-presidiário foi morto depois de tentar assaltar um cabo da polícia militar do município. O presidiário, Madenilson Azedo Pessoa, 29 anos, o da Pena, foi morto com quatro tiros ao tentar assaltar na noite de ontem, neste ramal, na estrada Eduardo Braga, zona oeste da cidade de Parintins, o cabo da Força Tática da Polícia Militar, Moura Coelho. Durante o assalto, o presidiário reconheceu o PM e tentou efetuar um disparo com um revólver Caribe 22 contra o militar, que reagiu acertando quatro tiros na vítima. O cabo PM Moura Coelho apresentou-se hoje, por volta das 12 horas, aqui na 3ª Delegacia Interativa de Parintins. Ele foi ouvido pelo delegado Bruno Fraga. Na saída, não quis gravar entrevistas. O militar disse que agiu em legítima defesa. O comando local da PM abriu um procedimento para apurar o caso. A Denilson Azedo Pessoa cumpriu a pena por assalto e tráfico de drogas. O diretor do presídio, Bosco Paulo Aim, disse que a vítima estava foragida do regime semiaberto há cerca de seis meses. E hoje o Batalhão Ambiental apreendeu 500 quilos de pirarucu na balsa vermelha da Feira da Manaus Moderna, no centro da cidade. O pescado era irregular, já que a espécie se encontra no período de defeso. Um homem foi preso e o material vai ser doado. Num outro ponto da cidade, a polícia fez outra apreensão. Desta vez, foi carvão. 780 quilos eram transportados de forma ilegal. O dono da mercadoria apresentou o documento de origem florestal, mas estava vencido. Ele foi conduzido à delegacia junto com a carga e vai responder por crime ambiental. Eu sou Márcia Lasmar e esse foi o Boletim Tempo. Uma boa noite pra você.